Nesta aula eu vou te passar algumas dicas de harmonização na música Porque Ele Vive. Eu usei empréstimo modal, eu usei 2-5-1, eu usei substituições, eu usei sub-5, acordes de tensões. Tudo isso você pode usar em qualquer música, beleza? Então se você quer acompanhar com o PDF, aqui tem um botão do WhatsApp. É só você clicar que eu te mando grátis o PDF na mesma hora para você imprimir e acompanhar junto. Pegar cada acorde e fazer as passagens junto comigo. E lembrando que você pode usar essas passagens em qualquer música, gente. Eu escolhi aqui uma música da Harpa porque Ele Vive só como exemplo. O importante é você entender as passagens para o quarto grau, para o sexto, para o quinto, para o primeiro. E você pode usar essa mesma ideia em qualquer música. Então assiste a aula passo a passo, rever várias vezes, pegue os acordes, baixe o PDF, assiste até o final e toque bem. Estude. A melhor coisa do mundo é você ter conhecimento. Então vem comigo, boa aula, bons estudos. Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está Beleza? Agora os acordes, né? Eu usei aqui, ó. Sol com baixo em Lá Lá com sétima Não na bemol Seria uma substituição Para o quinto grau, né? Ao invés de usar Lá com sétima Eu vou usar Sol com baixo em Lá Lá com sétima E nona bemol Eu vou iniciar a música Com Ré Com sétima maior E nona Depois Lá menor com nona Ré com sétima e nona Sub-síquo Lá bemol com sétima E décima primeira aumentada Sol com sétima maior Sol com sexta Sol menor com sexta Posso usar aqui Ré com sétima maior Ou Ré com sétima maior Nona Si menor Com sétima e décima primeira Empréstimo modal Nó com sétima maior Sol com baixo em Si Lá com baixo em Sol Lá com sétima e décima terceira, né? Depois Na cruz morreu Na cruz morreu Lá menor com sétima e nona Por meus pecados Na cruz morreu Por meus pecados Esse Ré aqui É um Ré com sétima Com décima terceira E o baixo na terça, né? Fá sustenido Eu posso usar assim Ou posso usar assim, ó Ré com sétima E décima terceira, beleza? Eu gosto de usar assim Que fica mais legal Mas quem tiver dificuldades Para fazer assim Pode fazer assim É o mesmo efeito Eu uso aqui, ó Si Lá E Fá sustenido Na cruz morreu Os meus pecados Ou Na cruz morreu Os meus pecados Aqui eu uso também Um cromatismo, ó Ré com sétima E nona Ré bemol com sétima e nona E Dó com sétima e nona Seria uma substituição Para essa cadência aqui, ó Na cruz morreu É quarto grau Ou quarto grau menor, né? Posso usar aqui menor com sétima Ou menor aqui Eu usei o cromatismo Pra ficar legal, né? Dá um efeito bem legal Beleza? Então fica aí a dica Pra vocês Substituir o quarto grau Quarto grau menor Com cromatismo Mas ressurgiu Mas ressurgiu E vivo Si menor Com sétima e décima primeira Mi menor Com sétima e nona Lá Com sétima e décima terceira O pai está Prepara e repete tudo Porque ele vive Posso crer no amanhã Olha que interessante Eu usei aqui, ó Ré com sétima e nona E sub cinco Pra sol Ao invés de fazer Ré, né? Ré, né? Porque ele vive Ré com sétima Posso crer no amanhã Usei Porque ele vive Dois, cinco, um Posso crer Sub cinco No amanhã Sol com sexta Sol menor com sexta Porque ele vive Bem interessante, né? Aí é só repetir, né? Agora o final A gente tocou aqui, ó Está na mão Meu Jesus Que vive Está Posso finalizar Na tônica, né? Só que A melodia termina aqui em ré, ó Tá Então eu terminei aqui, ó Sol sustenido Meio diminuto E a melodia vai ficar suando, ó Em todos os acordes, né? V, V, St,á Sol menor com sexta Ré com baixo em fá sustenido Ré menor com baixo em fá Mi menor Uma melodia aqui, ó No ré Mi menor com sétima e nona Mi bemol com sétima e nona Olha que efeito interessante Ré Depois termino Aqui, ó Ré com sétima maior E quinta aumentada Beleza? Então fica assim, ó Bem interessante, né? Então essa terminação aqui Que a gente usa em plástico modal Vocês podem tocar também Em outras músicas, né? Onde a melodia termina na tônica Você pode usar Essa técnica, né? Olha que interessante O ré sempre fica suando, né? Muita informação, né? Imagina você pegar Essas técnicas E aplicar Em qualquer música Em qualquer tom Imagine você pegar As músicas que você já toca Que você tem a cifra básica E começar a colocar Essas passagens Esses acordes Tudo isso Eu te ensino passo a passo Num curso Que vai muito mais além Do que um simples curso de violão É um método É diferente É muita informação Você pegar uma música Já reharmonizada E começar a tocar Você até toca Agora pra você entender Passo a passo Por que Que eu apliquei aquela passagem O por que você pode usar Esse acorde Por que você pode substituir Tudo isso passa pra você Em mais de 200 aulas Em vídeos PDF E suporte Onde você vai aprender Desde o básico Formação de acordes Intervalos Escala Escala do instrumento Vai aprender a tocar O mesmo acorde Em várias regiões Preparações Sub 5 2 cadencial Inversões Diminuto auxiliar Diminuto com função dominante Modos Notas de tensão Exercício Cadências Pra você tocar de ouvido Batidas Dedilhados Nossa Tudo isso professor Tudo isso e muito mais gente Clique aqui no link abaixo Pra você conhecer O meu curso De harmonia E como tocar de ouvido Onde você vai aprender Harmonia E você vai aprender A tocar de ouvido Vai sair do básico Eu sei que na internet Tem muita coisa Muita informação Mas é tudo espalhado E você acaba Aprendendo sim Mas você aprende Com lacunas Com buracos Você aprende sim Tá Mas quando você estuda Com um método Que ele vai aumentando Aos poucos O nível Com o professor Te dando suporte Mas é suporte De verdade Gente Eu dou suporte No Telegram E dou suporte Ao vivo Via zoom Para os meus alunos Se você é meu aluno Você sabe disso Você tem aulas Ao vivo comigo Eu não te cobro Nada mais por isso Tá Então quando você Então quando você estuda No violão No violão No violão Em diversas regiões Como aplicar Em qualquer tom Em qualquer música Tudo isso Te ensino Passo a passo Pelo valor simbólico Menos de um real Por dia Gente Muito barato Se você parcelar No cartão Em 12 vezes Sai 12 vezes De 28 e 94 centavos Muito barato Uma parcelinha Que cabe no seu bolso E se você quiser Pagar à vista 297 Pix Boleto Ou uma vez No cartão E lembrando que Você paga uma vez só O acesso é vitalício Para sempre Você tem acesso A todo esse material Material muito legal Muito bem elaborado Aulas em Full HD PDF exclusivo PDF de qualidade MP3 Tudo Para você estudar Passo a passo E o melhor Suporte no Telegram E suporte pelo zoom Ao vivo Eu e você Onde eu vou te ver E você vai me ver Onde eu vou te ouvir E você vai me ouvir Isso faz toda a diferença Então para você Adquirir o curso Agora É só você clicar Aqui No botão abaixo Onde você vai ter acesso As formas de pagamento Ok Ah professor Esse curso é para mim Você tem 7 dias De garantia Pessoal Eu te dou 7 dias De garantia Risco zero Beleza Então clica aqui no link E venha evoluir comigo De uma vez por todas Vamos sair do básico A partir de hoje Vem comigo Vem comigo